Nós estamos mudando um pouquinho, assim, nós terminamos uma etapa que era o estudo de Elias e Eliseu. Nós agora estamos chamando esse próximo assunto de final da Era de Acabe. Então, para aqueles que têm acompanhado, esse período, essa parte que foca principalmente em Eliseu, ele não dá tanta atenção aos reis, à cronologia, ele não foca tanto, às vezes ele nem dá o nome dos reis. Mas agora nós vamos, nós até pulamos um pouquinho na frente, na sua folha aí, que é essa que eu distribuí agora, no verso, tem um diagrama que nós já usamos um tempo atrás, mas eu queria que vocês dessem uma olhada agora para poder nos situar. Porque, na verdade, nós vamos continuar por um pouquinho de tempo dentro desse mesmo período histórico. Só que nós terminamos a parte que foca mais no ministério de Eliseu e agora nós vamos ver o que aconteceu, na verdade, depois que ele ungiu Jeú como rei de Israel. Então, nós pulamos aquela parte, fomos lá para o fim da vida de Eliseu, mas agora nós vamos voltar e acompanhar o relato bíblico sobre o que aconteceu, tanto no reino de Israel, que são as dez tribos, como também no outro reino de Judá, que nós estamos no reino dividido. Então, a gente precisa acompanhar o que está acontecendo nas duas partes, ok? Então, se você, essa parte, assim, é um pouco difícil, às vezes, de você visualizar, entender a situação, o contexto todo. Então, esse diagrama, ele vai mostrar os reis de Israel em cima e tudo que está, assim, a mesma linha de cada um dos diagramas é paralelo mesmo. Então, os reis de Israel, os profetas, Elias e Eliseu, em que período que eles estavam. Aí, você olha para cima de Elias, você vai ver quem era rei em Israel. Você olha para baixo, você vai ver quem era rei em Judá. Então, tem os reis de Israel, os dois profetas desse período, os reis de Judá. E depois, a última linha embaixo, é por que nós estamos chamando esse período de Era de Acabe? Porque, na verdade, como tem os dois reinos, são duas linhagens de governantes diferentes, mas, nós já mostramos isso, houve uma relação, houve uma conexão entre a casa de Acabe e a casa de Davi, que foi uma coisa terrível que aconteceu. Então, houve um período de reis em Israel. Aí, você tem, nessa última linha embaixo, quais foram os reis de Israel da linhagem de Acabe? Na verdade, começou com o pai de Acabe, mas nós conhecemos mais o nome de Acabe, então, por isso que a gente dá o nome, ele foi o que mais se destacou. Mas, essa dinastia, essa família que reinou em Israel, começou com o pai de Acabe, chamado Onri. Então, embaixo, você tem essa sequência de reis em Israel. Então, embaixo, você tem essa sequência de reis em Israel. Onri, Acabe, casado com Jezabel, e depois, dois filhos deles, Acasias, que ficou só dois anos, e Jorão, que ficou doze anos. Esses reis estão lá em cima também. Então, essa foi a sequência no reino de Israel. Mas, embaixo da linha, você tem os três governantes que ficaram parentes de Acabe por causa de casamento. Então, aí vem Jeorão, aí aumenta a nossa confusão, que tem um rei em Israel que chama Jorão, e tem um rei em Judá que chama Jeorão. E eles são parentes, eles são parentes, porque Jorão é filho de Acabe e Jezabel, e Jeorão é genro, porque ele casou com a filha de Acabe e Jezabel. E por isso, então, entra essa influência maligna na linhagem de Davi. A gente já falamos um pouco sobre isso, mas como nós vamos, esse período da história que nós vamos estudar agora, já falamos até sobre isso do ponto de vista de Eliseu, ele ungiu Jeú como rei sobre Israel, com uma missão. Então, Deus chamou Jeú, é até uma coisa difícil da gente entender, porque Jeú foi um homem que matou muita gente. Então, a gente falou assim, como que ele pode ter feito isso? Pela vontade de Deus. Mas ele foi, isso é muito explícito na Bíblia, que ele foi escolhido e ungido para exercer juízo sobre a casa de Acabe e Jezabel, especialmente Jezabel. Então, para a gente entender esse período, nós vamos agora entrar nessa parte da história, que vai mostrar tanto em Israel, que acontece através de Jeú, como também essa parte que está em Judá, que é Jeorão, Acasias e Atalia, que é a própria filha de Jezabel, que se casou com Jeorão. Ela assume o trono durante um período. Então, esses três governantes foram os descendentes, foram os que mantiveram a influência de Acabe e Jezabel sobre a casa de Judá. Então, eu peço a paciência de vocês, a gente vai repetindo algumas coisas que já falamos antes, mas são coisas muito importantes e tem uma outra razão porque a gente acaba voltando nesses temas. Um, porque são temas recorrentes na Bíblia, como eu tenho falado sobre o pecado de Jeroboão. É uma linha, é um caminho que é, assim, a Bíblia chama atenção a isso durante toda a história das dez tribos, todos os reis de Israel são qualificados, até poderia ter falado, todos os reis de Israel andaram no caminho de Jeroboão, porque nenhum, não teve um que se isentou disso, mas a Bíblia fala um por um, cada um dos reis de Israel foram qualificados. Este é, aí falava assim, morria um e entrava outro e no caso de Israel mudava de família muitas vezes. Cada um que entrava, a Bíblia sempre fala, ah, ele tinha tantos anos, governou por tantos anos e, como é que ele era? Ele era uma pessoa que fazia o quê? No caso de Judá, nosso ponto de referência é Davi. Os reis de Judá eram qualificados se eles andavam nos caminhos de Davi ou não. Agora, os reis de Israel eram qualificados, e todos eram assim, se eles andavam no caminho de Jeroboão. E depois veio um agravante, que a gente já mostrou isso também, que é, esse diagrama já usamos em outra aula, né? Estou só usando aqui para a gente pegar esse contexto. No caso de Israel, então, o que aconteceu com os reis, quais foram os caminhos? Jeroboão, primeira linhagem, ele e o filho, depois a outra família veio o Baás e o filho, e depois veio essa linhagem de Acabe e de Isabel e, na sequência, o Jeú. Jeroboão iniciou esse pecado de Jeroboão. Mas, Acabe e Jezabel foram piores. Eles não só andaram no caminho de Jeroboão, mas eles fizeram algo pior. Aliás, esse pior começa com o pai de Acabe. Quando Honri é rei de Israel, a Bíblia fala que ele foi pior do que todos os reis antes dele. Só que quando entra o filho dele, Acabe, Acabe foi pior do que o pai dele. Em vez dos filhos serem sempre mais próximos, chegando mais perto de Deus, aqui nós temos um afastamento. Cada um está sendo pior do que o anterior. Então, aqui, o pecado de Acabe e de Isabel, que tem a ver com o Baal, foi além do pecado de Jeroboão. Então, nós já falamos sobre isso, não vou começar tudo de novo, mas eu preciso que isso fique bem claro para todos nós, porque nesse período que vem agora, que Deus vai trazer juízo parcial, porque não vai erradicar o pecado de Jeroboão. Essa limpeza que vai ser feita com Jeú, não vai erradicar o pecado de Jeroboão. Infelizmente, não vai, mas vai tratar com esse segundo grau, o grau superior de pecado de Acabe e de Isabel, que foi trazer o culto a Baal. Então, voltando aqui em cima, lembrando, e deixa eu fazer mais um comentário aqui sobre tudo isso que nós estamos falando, sobre o que significa Judá e Israel, esse reino dividido, o que significa o pecado de Jeroboão, o que significa... Porque se nós formos ler essas coisas só com uma história, é interessante, mas isso não vai nos ajudar a caminhar com Deus hoje. O nosso grande objetivo, se você não percebeu ainda nesses estudos, é a gente entender como isso se aplica para nós hoje, como nós podemos aplicar essas situações, essas verdades para o nosso contexto atual. E aí, nesse caso, o que eu estou apresentando para vocês é apenas a luz que eu tenho até agora, não é uma coisa definitiva, na verdade, eu fico voltando para esses assuntos, como eu falei, porque volta na nossa história, está sempre voltando, mas também porque no meu coração eu fico insatisfeito, eu não acho que eu descobri toda a verdade que tem nesses simbolismos, nessas histórias, tem algo muito profundo, e como sempre tenho falado, quanto mais a Bíblia repete um tema, mais importante é. Se o pecado de Jeroboão fosse só uma coisa histórica, ele fez um negócio lá, mas isso não tem nada a ver com a igreja hoje, Deus não teria incluído na nossa Bíblia tantas menções, e isso está vez após vez na Bíblia, porque é muito importante, e Deus queria nos ensinar algo que iria manifestar-se no nosso tempo de igreja de uma forma diferente. Nós não temos bezerros de ouro, literalmente, nas nossas igrejas hoje, mas nós temos o pecado de Jeroboão, nós temos o pecado de Acabe e de Isabel, então nós precisamos descobrir quais são esses pecados, e como nós podemos identificar e fugir disso, porque Deus tem muita ira. Essas histórias aparecem e mostram o quanto Deus ficou irado com o seu povo, por causa de seguir nesses caminhos. Então, por isso que a gente está sempre voltando, e eu sempre quero convidar vocês a buscar junto comigo, porque, na verdade, isso aqui não é só uma exposição, isso aqui deve ser uma busca nossa coletiva, uma busca, Deus revela-nos, Deus mostra-nos como nós podemos identificar essas coisas na igreja hoje, no nosso contexto espiritual, para nós podermos fugir também dessas coisas. Então, a outra coisa que a gente tem tentado mostrar uma possível aplicação, o que significa essa divisão de Judá e Israel? Houve uma divisão, nós estamos estudando o reino dividido. O reino dividido é dividido por quê? Dividiu nas dez tribos de Israel e na tribo de Judá. Por que essa divisão? O que representa essa divisão? E temos tentado mostrar, pelo menos também até ali que vai a minha luz, que Judá representa a parte do povo de Deus que ficou com o padrão de Deus. Tudo que Deus tinha mostrado desde os tempos de Moisés, Davi, tudo que Deus fez no passado, mostrando como Ele queria ser cultuado, como era o reino dEle, o significado de Jerusalém, o significado do templo, o significado do sacerdócio, o significado das leis de Deus, tudo que Deus deu em toda a parte inicial da Bíblia, do Velho Testamento, foi mantido em Judá, por causa de Jerusalém, por causa do templo lá. Eles mantiveram o padrão, a referência, nem sempre eles foram fiéis, muitas vezes eles também não eram fiéis, mas eles tinham a referência. E quando havia um retorno para Deus, eles retornavam para o padrão original. Então nós temos vários reis em Judá que conduziram o povo de Deus de volta para aquilo que Deus realmente queria. No entanto, em Israel, apesar de Elias, apesar de Eliseu, apesar de coisas que Deus fez nas dez tribos, como nação, como indivíduos, houve muitas pessoas que voltaram para Deus, mas como aquela nação de Israel, das dez tribos, eles nunca voltaram para o padrão, nunca. O que chegou mais perto, que fez essa limpeza, que o rei que nós vamos passar a estudar nas próximas semanas, Jeú, ele acabou com o culto a Baal, mas ele não voltou para o padrão, para o centro, para aquilo que Deus realmente queria, porque ele permaneceu no pecado de Jeroboão. Então, o que nós temos procurado falar assim, Israel tinha os bezerros de ouro, tinha o pecado de Jeroboão, e depois veio o pior pecado, que foi o pecado de Acabe e Jezabel, que é o pecado de Baal. Então, resumindo, a gente já falamos bastante sobre isso, mas só tentando partir dessa base, para a gente entender o que vai acontecer depois, o pecado de Jeroboão, tinha os bezerros de ouro, mas, no fundo, Jeroboão, não estava tentando levar o povo, para um outro Deus, ele queria culto a Deus, de um outro jeito. Então, Jeroboão, ele não falou, olha gente, não tem mais nada de Jeová, esse Deus nosso, nós estamos deixando, nós vamos cultuar outro Deus. Não, nós vamos continuar cultuando Deus, porém, de um outro jeito. Então, o pecado de Jeroboão, é cultuar a Deus, de um jeito humano, fazendo uma imitação, fazendo um culto, aí você volta lá para Jeroboão, você vai ver, ele mudou as datas, dos meses, das festas, ele mudou o sacerdócio, ele mudou Jerusalém, para as duas cidades, que tinha bezerro de ouro. Então, ele fez uma coisa parecida, parecida, seguindo mais ou menos, o mesmo modelo, mas do jeito dele, colocando outras coisas no lugar, para que o povo não fosse para Jerusalém, porque ele não queria perder controle, sobre o povo. Ele não queria que eles voltassem para Jerusalém, porque ele ia perder a autoridade, ele ia perder o controle. Então, é um governo humano, é uma igreja, é um povo de Deus, que cultua a Deus, mas de um jeito humano. E se a gente for seguir, aplicar esse padrão hoje, nós vamos, nós vamos, ficar com muito pouca coisa, na igreja, que não está no pecado de Jeroboão. Porque quase tudo, que nós fazemos na igreja hoje, é feito, para Deus, mas do nosso jeito. A grande maioria das coisas, que nós fazemos, na igreja, são feitas, para Deus, mas do nosso jeito. Então, esse é o pecado de Jeroboão. as pessoas, não abandonaram a Deus, no pecado de Jeroboão, as pessoas, não abandonam a Deus, inicialmente, mas fazem o culto a Deus, do jeito humano, fazem do jeito, que eles acham, que deve ser, e isso tem uma razão. Por que, que não faz do jeito de Deus? Porque, se fizer do jeito de Deus, eu, homem, vou perder o controle. Eu, líder, vou perder o controle. Então, isso é, é a motivação, que leva as pessoas, a fugir, do padrão de Deus. Porém, o pecado de Acabe e Jezabel, foi além. Por quê? Porque aí sim, realmente, deixaram Deus, e colocaram, Baal, no lugar de Deus. Então, foi além. Só que, isso também está sendo feito, dentro, vamos dizer, da igreja, do povo de Deus, da nação de Deus. quem é Jezabel? Quem foi Jezabel? Onde, onde Acabe, achou Jezabel? Que não deveria ter achado, né? Onde que ele achou Jezabel? Ele achou, fora, do povo de Deus. Ele achou em Sidon. Ele achou, é, e, e isso era, é, essa é, a, a união. Agora, prestem bem atenção, porque eu quero, eu quero falar de um, ponto prático, muito importante. É, Salomão fez isso, Acabe fez isso, muitas pessoas, é, pessoas que nem faziam parte, do povo de Deus, é, era, era uma coisa comum, na história da Europa, na história de, 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 na história do mundo, você vai achar, muitas vezes, as famílias reais, fazem casamentos, entre, a família da Inglaterra, e a família da, da França, ou da Alemanha, ou da Holanda, é, eles fazem casamentos, por quê? Para poder, fazer uma aliança política, política, então, quando, é, Salomão fez casamentos, ele, casou com muitas mulheres, ele fazia alianças com outras nações, então, isso trazia amizade, isso trazia controle, isso trazia riqueza, enfim, era uma coisa política, Acabe fez, uma aliança política, ele, se uniu, a uma família real, Jezabel, não era, qualquer, Sidônia, ela era, filha do rei de Sidon, e algumas pessoas acham, porque o pai dela, chamava Etibaal, então, segundo algumas pessoas, ele era, porque isso acontecia muito, naquela época também, que se unia, a família real, com a família, ou com a função, sacerdotal, coisa que Deus não permitia, na nação dele, não podia ser, rei e sacerdote, ao mesmo tempo, só uma pessoa, é rei e sacerdote, Jesus, é o único, que pode unir, as funções, de rei e sacerdote, ao mesmo tempo, então, é, provavelmente, o pai de Jezabel, era rei, ele era rei, a Bíblia fala, que ele era rei de Sidon, mas, provavelmente, ele era sacerdote, é o próprio nome dele, tinha o nome de Baal, então, é, Jezabel, como princesa, como filha de rei, e também como, filha de alguém, que era, é, sacerdote de Baal, ela trouxe o culto, a Baal, para dentro da igreja, para dentro da, do povo de Deus, e, é, temos falado bastante, sobre isso, mas, hoje, muita gente fala, não sei se vocês têm, com certeza, né, assim, Jezabel, é um dos nomes, é, tem, tem alguns nomes, que são conhecidos, por pessoas, que nem conhecem a Bíblia, sabe, as histórias, né, a história de, de Davi com Batisseba, é uma história famosa, que, né, pessoas, às vezes, nem conhecem a Bíblia, sabem dessa história, Jezabel, é um nome bem conhecido, nos meios seculares, é um nome que, você pode até achar, às vezes, num jornal secular, Jezabel, é um nome bem conhecido, e, é, o que que ela realmente representa, é, eu, eu acho, eu acho importante, a gente continuar, é, buscando isso, porque, muitas vezes, aquele, é, a ideia que muitas pessoas têm, às vezes, não é, exatamente, o que a Bíblia fala, então, a gente precisa, realmente, buscar, é, em Deus, esse, 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 esse significado, Jezabel, ela é citada, apenas uma vez, no novo testamento, por nome, que é na carta, Tiatira, no Apocalipse, capítulo 2, mas, é, há poucas semanas, também, nós, mostramos, que, em Apocalipse 17, que fala da Meretriz, ela vai, depois, ser chamada de Babilônia, mas, ela tem muita coisa, em comum, com Jezabel também, então, é, que que Jezabel, representa, porque, nós, eu estou levantando, essa questão, porque, agora, nós vamos ver, o juízo de Deus, hoje não, né, mas, assim, esse assunto, que nós estamos começando hoje, é o assunto, de como Deus, colocou um fim, a era de Acabe, Acabe tem, né, então, por isso que eu mostrei, essa, esse diagrama aqui, para vocês verem, a influência, de Acabe, nas duas nações, nos dois reinos, tanto em Israel, como também em Judá, foi algo, que entrou, entrou, dentro da nação, do povo de Deus, é como um vírus, é como um câncer, que, que entra dentro do organismo humano, e o próprio organismo humano, algo dentro do seu organismo, começa a combater, o seu organismo, nós temos o absurdo, desse Jorão, filho de Josafá, rei de Judí, ele vai matar, os irmãos dele, às vezes, é uma, é uma, é uma outra família, entra, mata todo mundo, não, ele mata os irmãos, a Thalia, a filha de Jezabel, ela mata, os netos dela, os, os, é, todas, toda a descendência, talvez, seria, provavelmente, mais os netos, né, mais sobrinhos, sei lá, todos os parentes, ela mata, então, é alguém que está, é, é uma, é um câncer, é um vírus, é um, é uma coisa maligna, que se volta, contra a própria, a sua própria família, a sua própria nação, então, é, esse, o que que representa, essa, essa semente maligna, é, há um bom tempo atrás, acho que mais de um ano, nós fizemos também um estudo, sobre essa estratégia de Satanás, de tentar, é, liquidar, nula, é, destruir a descendência, de Davi, a descendência que ia trazer, o Messias prometido, mas, é, precisamos entender isso, dentro desse, desse contexto atual, então, o pecado, estão, é, tentando resumir, o pecado de Jeroboão, é o próprio homem, imitando, criando um sistema paralelo, uma religião paralela, para cultuar a Deus, não estamos abandonando a Deus, é Deus mesmo que a gente quer, só que é uma coisa paralela, e é, do, do jeito humano, já, há, o pecado de Jezabel, que é bem mais sério, é, mais, é, é, é mais sério, mas, o pecado de Jeroboão, é mais persistente, porque Deus julgou, o pecado de, de Jezabel, ele, liquidou, nas duas, nos dois reinos, ele liquidou, essa, essa semente maligna, mas, o pecado de Jeroboão, não foi, eliminado, então, tudo isso são, são aspectos que a gente precisa, avaliar, ok, é, bom, é, então, só, dê mais uma olhada nesse diagrama, da, da cronologia, para a gente poder se situar, é, lá em cima, os reis de Israel, então, nós, nós estamos, é, nós, nós vamos agora estudar, Geu, quem, quem não tem folha, tem aqui na frente, tá, se, se, se alguém quiser pegar, é, então, lá na, na, na sequência, lá em cima, Geu, é o rei que Eliseu ungiu, e que tem essa missão, de, anular, de, liquidar, a casa de Acabe e Jezabel, ok, então, é, na, na aula de hoje, né, nós estamos dando esse, pano de fundo, esse, esse contexto, para vocês poderem entender, é, então, nós vamos voltar, assim, nós só vamos falar um pouquinho, sobre, a situação, antes de, de Geu, quando Geu foi ungido, então, na, na sua folha, no seu, no seu esboço aqui, nós estamos colocando aqui, o resumo do contexto, antes da unção de Geu, Geu, foi levantado, apresentado, para, resolver o problema, em Israel, Geu, é, ele vai, incluir, o rei de Judá, na morte, né, ele faz parte, mas o problema de Judá, não foi resolvido, por Geu, então, vai persistir, um pouquinho mais, então, é, vamos, é, vamos falar um pouquinho, agora, então, sobre, é, quem era rei, em Israel, quem era rei em Judá, quais são os personagens principais, dessa história, que todo mundo aqui já conhece, mas eu preciso, que, que essas coisas fiquem claras, para a gente poder, é, entender um pouco melhor, o que que vai acontecer, no juízo de Deus, e como nós podemos entender, nos nossos dias, é, o que Deus quer fazer, porque, os dois pecados, eu, eu, não tenho clareza, de todas as coisas, assim, mas, eu consigo enxergar, que, tanto o pecado, de Jeruboão, como o pecado, de Isabel, estão muito fortes, na igreja hoje, então, isso, nós precisamos entender, só queria, a gente vai voltar, nesses assuntos, eu queria, é, deixar, são pontos, que a gente já falou bastante, no tempo, que nós estudamos Josafá, a gente falou bastante, sobre as alianças erradas, não sei se alguém lembra, mas, nós falamos bastante, sobre as alianças erradas, então, eu queria, eu queria colocar isso, porque, nós, sim, isso é uma das aplicações, que eu quero, que vocês entendam, que, Deus, é a favor, da unidade, essa divisão, entre Judá e Israel, precisa acabar, tem profecias, no Velho Testamento, falando, essa divisão, entre, entre Judá e Israel, isso vai acabar, para Deus, completar, o seu plano, na terra, para Deus, estabelecer, o seu reino, para Jesus, poder voltar, as divisões, precisam acabar, então, hoje, é um assunto, importante, é um assunto, importante, muita gente, não está nem aí, com isso, mas, é um assunto, importante, a unidade, hoje, nós não temos, uma divisão, entre Judá e Israel, é lógico, que isso, isso representa, uma coisa, que vai além, das divisões, mais superficiais, mas, nós temos, muitas e muitas, divisões, como Deus, vai acabar, com as divisões, na igreja, nesse assunto, de unidade, e até, uma palavra, que muitos, principalmente, evangélicos, não gostam, nem de ouvir, essa palavra, que é, ecumenismo, que realmente, tem, conotações, que não nos interessam, que não fazem, parte do plano de Deus, mas, a gente, dentro desse contexto, que nós estamos estudando, dá para a gente, ver, o aspecto, errado, e o aspecto, certo, da união, quando, Josafá, a gente, não sabe, quem, de quem, foi essa ideia, foi ideia, de Jezabel, foi ideia, de Josafá, foi ideia, de Acabe, de quem, foi a ideia, de, dar, a filha, de Acabe, ao filho, de Josafá, Josafá, foi um dos melhores, reis, de Judá, ele, ele é um dos, é um dos gigantes, é um dos melhores, Deus, agiu, poderosamente, no tempo de Josafá, nós já estudamos, esse período, Josafá, foi um homem de Deus, ele deixou, lições, ele deixou, marcas, ele deixou, ele deixou, uma coisa muito boa, mas, ao mesmo tempo, Josafá, deixou uma coisa, muito, muito ruim, e a gente, precisa entender isso, dentro, desse assunto, de unidade, e mesmo, dentro dessa questão, que eu tenho, também, enfatizado bastante, de que, Deus, não, efetua, o seu, a sua obra, o seu propósito, em uma geração, em nenhuma geração, vai ter uma geração final, antes da volta de Jesus, mas, a gente, não sabe qual é, a geração, é minha, a geração, é dos meus filhos, a geração, é dos meus netos, de quem que é, a geração, onde que vai ser, qual vai ser a geração, que realmente, aí sim, vai completar, a obra de Deus, mas, até chegar, a última geração, o plano de Deus, nunca se cumpre, em uma geração, o que, o que, porque que eu estou, enfatizando isso, porque, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um povo de Deus, para deixar, uma marca positiva, não adianta, ser só, um homem, ou uma mulher, fiel, na sua geração, Josafá, é um grande, exemplo disso, ele foi, um dos melhores, reis de Judá, mas, o filho dele, foi um dos piores, no tempo dele, no tempo de Josafá, Deus agiu, poderosamente, no tempo do filho dele, Deus estava, quase pronto, para, assim, só uma coisa, eu vou mostrar isso aqui, daqui a pouquinho, só uma coisa, impediu Deus, de pôr fim, porque, quando chega nesse ponto, de Acabe e Jezabel, Deus fala, essa família, essa linhagem, essa herança, eu quero apagar, e Deus falou, através de Elias, mandou, ele falou pessoalmente, com Acabe, a sua família, vai ser, exterminada, não vai ficar ninguém, porque é uma coisa, nociva, você fez uma aliança, com Jezabel, você arruinou, você acabou, com, aquilo, que poderia permanecer, e Josafá, o homem de Deus, porque Acabe, a gente não tem, uma coisa, para dizer, Acabe, era bom, mas depois ficou ruim, não, Acabe, filho de Honri, que foi um homem, que fez muito mal, então, a gente não sabe, se tinha algum momento, em que Acabe, estava melhor, mais próximo a Deus, mas Josafá, era um homem de Deus, e chega um ponto, em que Deus fala, eu só, não vou, decretar, o fim, da família, de Jorão, filho de Josafá, porque ele, é descendente, de Davi, e eu tenho um compromisso, com Davi, e vou manter, a lâmpada dele, acesa, e eu fico pensando, as coisas, ruins, que já aconteceram, na história, e até, no nosso tempo, na igreja, a gente poderia dizer, Deus teria toda razão, para dizer, vou acabar com a igreja, isso aqui, não vai continuar mais, mas, Deus não acaba, porque ele tem, uma aliança, amém, e nem é, por nosso, nosso merecimento, não é, não é por nada, porque Deus, é fiel, a sua palavra, então, é muito, muito sério, voltando então, a uma coisa, assim, é, muito real, para cada um de nós, cada um de nós, tem uma escolha, o que, que você vai fazer, com sua vida, isso, é, inicialmente, é, eu vou viver, para Deus, ou vou viver, longe de Deus, né, a própria conversão, mas, depois da conversão, a pergunta, continua, o que, que você vai fazer, com sua vida, porque, mesmo uma pessoa, convertida, pode jogar, a vida fora, e a vida, não ter, nenhum valor, dentro do propósito, de Deus, então, existe, uma grande pergunta, para cada um de nós, o que, você, vai fazer, com a sua vida, ela, vai, representar, alguma coisa, dentro do propósito, de Deus, ou você, achou a salvação, você achou Deus, mas, mesmo assim, a sua vida, você, não fez, a vontade de Deus, em 1 João 2, fala, que o mundo, passa, com toda a sua, concupiscência, com seus desejos, com seus, e somente, aquele, que faz, a vontade, de Deus, permanece, para sempre, e tem aquela, grande, figura, em 1 Coríntios 3, que fala, que é possível, alguém, ter, um alicerce, de Deus, que vai, passar pelo fogo, que vai, permanecer, mas, tudo, que foi, construído, em cima, daquele alicerce, vai ser, queimado, então, é, é, essa figura, que eu queria, mostrar para vocês, nós, podemos, jogar nossa vida, fora, no sentido, de nem conhecer a Deus, aí, é, seremos, realmente, é, é, perdição, total, ou, nós, podemos, ter, o alicerce, podemos, ter, a vida, com Jesus, mas, mesmo, tendo a vida, com Jesus, o que, nós, construímos, sobre, o alicerce, é, madeira, fenopália, não passa, pelo fogo, e vai ser, totalmente, queimado, então, eu, queria, colocar, são, vamos dizer, são, três, estágios, desse desafio, o que, que você, vai, com sua vida, você, vai, realmente, se, colocar, nascer de novo, dentro do reino de Deus, primeiro passo, mas, depois de nascer de novo, dentro do reino de Deus, o que, que você, vai, construir, sobre, a vida, que está dentro do reino de Deus, então, sua vida, pode ser, importante, para o reino de Deus, ou sua vida, pode, não significar nada, e, o terceiro, passo, desse desafio, é, o que, que você, vai, deixar, depois, que, são, que é o legado, que é, seus filhos, naturais, e, espirituais, porque, no novo testamento, os filhos, não são só naturais, né, são naturais, né, a família, faz parte, do grande propósito de Deus, são filhos naturais, mas, tem pessoas, que não tem filhos, naturais, e, mesmo, quem tem, pode ter, é, uma outra descendência, uma descendência espiritual, também, então, o que eu quero dizer, Josafá, ele passou, nos dois primeiros pontos, ele se posicionou, ao lado de Deus, ele também, fez, grandes coisas, na vida dele, ok, estão me acompanhando, ele, 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 passou, na primeira prova, ele era um homem, temente a Deus, ele usou, a vida dele, para, fazer diferença, para, trazer o reino de Deus, assim, o reinado dele, é muito significativo, mas, ele não, passou, na terceira prova, ele, não, deixou, legado, os, filhos dele, não, serviram ao Senhor, e, o filho dele, praticamente, desfez, tudo o que ele tinha feito, então, o grande valor, da vida dele, lógico, não, não se perdeu, totalmente, mas, muita coisa, que Josafá fez, foi perdido, porque, o filho dele, que fez, aliança, em casamento, com a filha de Jezabel, ela fez, uma aliança errada, agora, qual aplicação, que eu estou querendo fazer, sobre isso? Particularmente, eu sinto, que uma das coisas, mais importantes, que Deus quer fazer hoje, é, a unidade da igreja, Deus quer, unir o seu povo, Deus quer, derrubar, essas barreiras, mas, isso, não, será, feito, através, de alianças, políticas, não, será, feito, através, do ecumenismo, errado, porque, alianças, Josafá, se, olha a vida de Josafá, Josafá, era um cara, muito bom, e, ele, era bom para Deus, ele, era bom para o povo dele, mas, a única coisa, que ele não podia ter sido bom, ele não podia ter sido bom, para Acabe e Jezabel, ele não podia ter tido um coração, né, que quando Acabe falou assim, vem comigo para lutar, Josafá, eu vou, estou junto com você, meu irmão, estou junto, não era para ele fazer aliança com Acabe, então, esse ponto, que tipo de alianças, que tipo de união nós vamos fazer, isso é um ponto sério, então, é mais ou menos essa aplicação que eu queria fazer, e, meu tempo está indo embora, ok, só para, então, a gente começar, a, a ver, essas, esses personagens, então, dentro da, e você pode, você pode acompanhar, assim, para você se situar no diagrama, você vai ver que nós vamos falar sobre Jorão, lá em cima, o filho de Acabe, e depois nós vamos falar sobre Jorão, em Judá, tá, então, vamos rapidamente tentar, só, nós já falamos sobre esses, esses personagens, mas eu só preciso fazer um resumo, porque, nós precisamos lembrar quem são essas pessoas, o que elas representam, para a gente entender, é, o que vai acontecer, nesse momento de juízo, nesse momento que Deus está, tratando com o povo, então, a primeira passagem que nós vamos ler, em 2º Reis, capítulo 3, então, primeiro nós vamos falar sobre Jorão, Jorão, é filho de Acabe, Jorão, é genro de Acabe, filho de Josafá, ok, então, são duas pessoas que tem o nome quase igual, mas, é, precisamos, é, lembrar quem é quem, então, é, nós estamos falando, nós vamos falar sobre, quem está no poder, quando Jeú, entra em cena, Eliseu, ungiu Jeú, Jeú, vai entrar em cena, vai começar, a executar, a sentença de Deus, mas nós vamos entender, quem está no poder, em Israel, quem está no poder, é, em Judá, ok, então, é, 2º Reis, capítulo 3, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano, de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, fez o que era mal, aos olhos do Senhor, mas, não como seu pai, nem como sua mãe, normalmente, é, a Bíblia não vai comparar o rei com a mãe, mas, essa mãe dele, era uma mãe, diferente, era Jezabel, então, tinha que falar, né, ele não fez, como pai, e não fez, como a mãe, tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera, contudo, versículo 3, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizeram pecar a Israel, e deles, não se apartou, então, vamos ver aqui, é, dentro desse quadro, que nós estamos mostrando aqui, onde ficou Jorão, ele é um dos reis de Israel, ele, ele, ele não começa falando sobre Jeroboão, começa no fim, mas vamos, vamos tratando nessa, nessa sequência aqui, ele, ele acompanhou os pecados de Jeroboão, sim, né, a Bíblia até, assim, o texto até começa falando, que ele não foi tão ruim, ele fez o que era mal, mas não foi dos piores, e isso até quebrou uma sequência, porque o avô dele, Honri, foi pior do que todos os anteriores, e o pai dele, era pior do que todos os anteriores, inclusive pior do que o avô dele, então, Jorão, ele quebra essa sequência, né, porque, ele podia ter sido pior ainda que o pai, não, ele foi um pouco melhor, então, ele andou nos pecados de Jeroboão, porque, inclusive, eu não tenho tempo para falar sobre cada um, mas se você olhar na sequência, quem foi rei antes de Jeroboão, quem foi rei antes de Jeroboão, Acasias, certo, Acasias era o irmão dele, não era o pai dele, Acasias era o irmão dele, era filho de Acabe também, mas como ele reinou só dois anos, e não tinha filho, depois de Acasias, quem assumiu o trono, foi o irmão, Acasias, o primeiro filho de Acabe, assumiu o trono, a Bíblia fala que ele foi ruim, ele fez mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos, não só de Jeroboão, mas andou nos caminhos de Acabe e de Isabel, então o irmão de Jorão, foi pior do que ele também, fez, ele andou nos dois níveis, né, no nível de Jeroboão, e no nível também, de Acabe e de Isabel, agora, quem é Jorão? Jorão é um homem que, seguiu os pecados de Jeroboão, né, ele não, inclusive, esse texto aqui, nós até fizemos um estudo já, sobre esse capítulo, e, e eu, assim, parei para falar bastante sobre essa palavra, aderiu, eu não sei qual a tradução que sua Bíblia fala, um só acha que fala, apegou, aderiu, né, é uma palavra que a Bíblia usa bastante, que, é, o nosso coração, só consegue, se apegar, a uma coisa, a uma pessoa, não foi isso que Jesus falou? Não podeis servir a dois senhores, então, é, você pode ser um pouco menos, exagerado, né, Jorão não foi, tão ruim, como o pai e a mãe, mas, ele, aderiu, ele se apegou, ao pecado de Jeroboão, não dá para se apegar, ao pecado de Jeroboão, e se apegar ao Senhor, não dá para fazer as duas coisas, então, é, é muito sério, mas, e na verdade, Jorão, ele, ele não, é, lutou contra Baal, a Bíblia fala assim, aqui, que ele tirou, ele tirou uma coluna, não é isso? Versículo 2, ele tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera, tirou a coluna, mas, ele não acabou com o culto a Baal, o culto a Baal continuou, então, esse é Jorão, e só lembrando que Jorão é o rei de Israel, que, com quase toda certeza, todas as histórias de Eliseu, foi durante o período dele, muitas vezes a Bíblia não fala o nome, ah, o rei de Israel, ah, o rei de Israel, com praticamente, com bastante, é, certeza, com bastante, é bem certo, que esse rei, que aparece nas histórias de Eliseu, era Jorão, e Jorão, você vê, pelas histórias com Eliseu, ele não era um rei, que buscava a Deus, ele não era um rei que, mas ele não era um rei que perseguia, Eliseu tinha um relacionamento com ele, Eliseu falava com ele, então, esse é o rei Jorão, ok, só para a gente, a gente, identificar, qual que é o segundo personagem, que está no nosso esboço ainda, a mãe dele, Jezabel, porque, Acabe, já tinha morrido, mas Jezabel, estava viva, em todas as histórias, de Jorão, nós não temos, nenhuma menção, de Jezabel, ela continua viva, mas nós temos, um versículo, que eu vou ler com vocês agora, que, dá, uma ideia, clara, de que Jezabel, continuava, exercendo, influência, é lá, quando, está quase na hora, dela ser julgada, Geu, em segundo reis, capítulo 9, só vamos ler, esse versículo, para, ter uma confirmação, de que Jezabel, não só, está viva ainda, mas, ela, continua, exercendo, influência, é importante, a gente entender isso, quem é Jorão? Jorão, é um rei, que não é tão ruim assim, mas, ele não tomou posição, inclusive, é mais ou menos, como Acabe, Acabe, teve, um momento, quando Elias, falou com ele, que Acabe, iniciou um processo, de arrependimento, ele tinha, um pouco, de sensibilidade, e até Deus, ficou, não sei se surpreso, mas, pelo menos, ele falou assim, Elias, olha lá, Acabe, está se arrependendo, ele está, jejuando, ele está vestindo, pano de saco, né, depois, aquela história, de Nabote, né, Jorão, você tem, mais ou menos, essa ideia, e a Bíblia, é muito clara, mais de uma vez, nessa, nesse capítulo mesmo, que fala sobre, quando Elias foi falar com Acabe, sobre a sentença de Deus, que Deus ia julgar, a Bíblia fala, que ninguém, tinha ido tão longe, como Acabe, que se vendeu, para fazer o mal, diante de Deus, e depois fala, mas, quem estava por trás, quem instigava, quem era, a mentora, de Acabe, era Jezabel, então, isso, isso é muito claro, a gente precisa ter, essa identificação, porque, quando, isso aí é um outro assunto, não posso entrar nisso, mas, só um parêntese aqui, porque tem uma aplicação pessoal, e tem uma aplicação, também, simbólica, Jezabel, ela representa, uma mulher, que está, exercendo, uma função, que não é dela, ela está fazendo, uma coisa, que Deus, não mandou, nem para ela, nem para nenhuma mulher, fazer dentro do lar, quando, nós, saímos, do plano de Deus, do padrão de Deus, nós, nos abrimos, para coisa errada, não só mulher, mas homem também, tudo que é, fora do padrão, de Deus, quando, nós, entramos, numa função, qual que era a função, o que Deus, deu, para a mulher, fazer dentro do lar, ela foi criada, ela foi dada ao homem, para ser uma, auxiliadora, para ajudá-lo, na missão, eu não estou falando, sobre, uma visão, machista, não estou falando, sobre, um padrão, que tinha, anos atrás, quando o homem, fazia tudo, a mulher, não tinha voz nenhuma, não estou falando, sobre isso, mas, existe, um padrão, de Deus, e Jezabel, exerceu, ela, e a filha dela, como nós vamos ver, elas, exerciam, um poder, que não era, não só, que elas, elas estavam, influenciando, exercendo, uma influência, maligna, mas, elas, elas, numa função, que não era delas, e isso, tem uma aplicação, espiritual, também, porque, mulher, representa, igreja, e a igreja, tem uma função, diante de Deus, quando ela, sai, da função dela, e exerce, uma função, de controle, que não é dela, ela, também, entra, numa coisa, maligna, então, é muito importante, a gente entender isso, e a Bíblia, é muito, muito, clara, várias vezes, mais de uma vez, fala, quem estava, por trás, de Acabe, Acabe, é responsável, ele não vai poder, chegar, assim, Deus, o que eu podia fazer, eu estava casado, com Jezabel, não sou culpado, ele não pode falar isso, ele é responsável, mas, havia, essa, essa influência, maligna, que era, de Jezabel, então, agora, em 2 Reis, 9, 22, é, isso aqui, depois, nós vamos, é, ver todo o contexto, mas, eu só queria pegar, esse versículo, quando Jeú, encontra com Jorão, é, e vai, vai ter juízo, sobre Jorão, ele vai ser morto, mas, quando Jorão, encontra com Jeú, ele pergunta, a paz Jeú, respondeu ele, Jeú, que paz, enquanto as prostituições, da tua mãe, em Jezabel, e as suas, feitiçarias, são tantas, então, isso é, no final, dos 12 anos, de Jorão, é, isso aqui, é, poucos instantes, antes da morte, de Jorão, então, eu só estou lendo, esse versículo aqui, para mostrar, que Jezabel, continua, exercendo, influência, ok, ela tem, duas, coisas, importantes, aqui, mas, ela tem, tem um outro, tem um outro, pecado, que aparece, também, mas, aqui, tem duas coisas, que ela, que são citadas, aqui, prostituições, que tem um sentido, figurado, e literal, por quê? Porque, prostituição, na Bíblia, é usada, para, idolatria, então, quando você vê, prostituição, espiritualmente, ele está falando, ela, levou, Israel, a se prostituir, o que é prostituir? deixar o marido dela, que é Deus, e ir atrás de outros, deuses, mas, o culto a Baal, envolvia, orgias, envolvia, imoralidade, então, tem, as duas coisas, né, eram, prostituições, espirituais, e, imoralidade, é, literal, também, e, além disso, ela, também, está envolvida, em feitiçarias, ela, tem, um, misticismo, ela, ela, considera, como, alguém, que, tem, contato, com, esse, Deus, e, ela, usa, poderes, sobrenaturais, agora, tem, uma outra coisa, que, não, versículo, mas, que, está, é, no, capítulo 9, também, versículo 7, quando, o, profeta, unge, Jeú, e, fala assim, ferirás, a casa de Acabe, teu senhor, para, que, eu, vingue, da mão de Jezabel, o sangue, de meus servos, os profetas, e o sangue, de todos os servos, do senhor, então, ela tem uma terceira coisa, que é, perseguir, os verdadeiros servos, de Deus, ok, então, temos, prostituição, espiritual, e literal, que é a idolatria, temos, feitiçarias, e, temos, perseguição, e, você, vai encontrar isso, no novo testamento, já, já vimos esses versículos, mas, só, lembrando, que, quando, fala sobre Jezabel, em Apocalipse 2, fala assim, eu tenho contra ti, contra a igreja, que, você está tolerando, essa mulher Jezabel, que se diz, profetiza, então, ela tinha, né, seria a feitiçaria, ela tem revelações, ela tem poderes, que não vem de Deus, e, daí, fala também, sobre imoralidade, e, fala também, sobre idolatria, tudo em, Apocalipse 2, 20, se você quiser, só anotar, Apocalipse 2, 20, identifica Jezabel, exatamente, com esses mesmos pecados, ela é profetiza, mas, não de Deus, então, isso é feitiçaria, gente, isso é muito sério, isso é muito sério, a igreja evangélica, acha que, idolatria, é só da igreja católica, a igreja evangélica, acha que, feitiçaria, é, de macumbaria, de espiritismo, de coisas assim, mas, tem, idolatria, a verdadeira idolatria, está dentro da igreja evangélica, talvez, até mais do que a católica, mas, pelo menos, no mesmo nível, e, temos, muita feitiçaria, porque, tudo que não vem da fonte verdadeira, é feitiçaria, então, nós precisamos entender, essas coisas, quem é Jezabel, como que ela entrou, dentro da igreja, como que Jezabel entrou, e, como nós podemos entender, qual é a verdadeira unidade, e, qual que é a unidade falsa, ok, é, rapidinho, então, agora, só vou falar um pouquinho, no seu esboço, aí, o número 3, está a casias, nós vamos falar sobre a casias, mas, eu preciso falar um pouquinho, eu não coloquei no esboço, mas, eu queria que você, acrescentasse, agora, assim, eu vou falar um pouquinho, sobre Jeorão, que foi, antes de, a casias, ok, ele foi, o filho de Josafá, que entrou, nós já estudamos, já estudamos esse capítulo, mas, eu só preciso, resumir, deixar esses pontos, bem, vivos para vocês, é 2 Cronicas 21, ok, 2 Cronicas 21, não vamos ler tudo aqui, eu só vou, assinalar, alguns pontos aqui, para a gente, entender, já falei assim, que, é, ele, ele é, o primeiro rei, de Judá, a representar, a influência de Acabe, em, em, Judá, então, o mal, que já estava em Israel, chegou a Judá, é, então, segundo Cronicas 21, Jorão, Jorão, é, é o filho de Josafá, ele tinha vários irmãos, versículo 4, Jorão, sobe, ao reino, né, ele sobe ao trono, no lugar do pai dele, e mata, todos os irmãos dele, à espada, eu não tenho prova, de que ele fez isso, por causa da esposa, mas, é uma possibilidade, né, porque, mais na frente, versículo, bom, vamos, vamos seguir aqui, é, ele matou, então, ele matou todos os irmãos, versículo 4, e alguns dos príncipes de Israel, versículo 5, ele tinha 32 anos, tal, versículo 6, nenhum dos reis, nenhum não, mas, assim, a maioria dos reis de Judá, eles não são comparados com Israel, eles não são comparados com Jeroboão, os reis de Israel, são todos comparados com Jeroboão, todos, mas, a maioria dos reis de Judá, são comparados com Davi, mas, Jorã não é comparado com Davi, versículo 6, ele andou no caminho dos reis de Israel, qual o caminho dos reis de Israel? Pecado de Jeroboão? Provavelmente, mas, assim, na verdade, nem cita isso, porque, Judá, aliás, desculpe, ele não andou no caminho de Jeroboão, porque ele não fez bezerro de ouro, ele não, ele não entrou nisso, então, Judá, eles não entram no pecado de Jeroboão, mas, alguns, entram no pecado de Acabe e de Isabel, então, ele, andou no caminho dos reis de Israel, como fizeram a casa de Acabe, por que que ele seguiu no caminho da casa de Acabe? está escrito aqui, pois tinha a filha de Acabe por mulher, então, aqui nós temos a mesma situação, a situação, o vírus se reproduziu, a mesma coisa que aconteceu com Jezabel, aconteceu com a filha dela, ela casou com Jeroboão e o induziu, e o importante, tem um paralelo importante aqui, Jezabel, quem que Jezabel influenciou? Jezabel influenciou Acabe, e, não fala sobre Acasias, mais um dos filhos dela, mas, com certeza, porque nós já acabamos de ler, ela influenciou o filho dela, então, ela foi uma força dominante, sobre o marido, e sobre o filho, a mesma coisa vai acontecer com a Thalia, ela é uma força para o mal, com o marido Jorão, e com o filho, e depois ela ainda, ela foi além da mãe dela, porque ela ainda assume o trono depois, então, ele fez o que era mal, por causa da, da influência da esposa, versículo 7, isso que eu mencionei antes, porém, o senhor não quis destruir a casa de Davi, por que ele fala isso? O senhor não quis destruir a casa de Davi, porque ele estava quase querendo destruir, porque se ele fez isso com Acabe, por que ele não vai fazer isso com Jorão, que está fazendo a mesma coisa? Ele só não fez, por causa da aliança dele com Davi, o senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção, a aliança que tinha feito com Davi, porque tinha prometido, que lhe daria por todos os dias, uma lâmpada, a ele e a seus filhos, bom, então, aí vai falar várias coisas que acontecem no tempo de Jorão, ele vai, Josafá foi um homem que expandiu, Deus estava com ele, Deus deu vitórias, ele reinou sobre mais, mais, outros países, mais territórios, Jorão perde tudo, ele perde, Edom, os Edomitos fizeram um levante contra ele, no final do versículo 10, segunda metade do versículo 10, nesse mesmo tempo, o Libna se revoltou contra o seu domínio, porque ele deixara ao Senhor Deus e seus pais, fez também altos nos montes de Judá, induziu os moradores de Jerusalém à prostituição, e fez Judá se extraviar, então, ele foi um dos piores reis, de Judá, ele induziu, ele não foi, não só deu um mau exemplo, mas ele induziu, ele conduziu, ele obrigou, né, a fazer aquilo que era mal, é, aí vem uma carta de Elias para ele, vem uma carta falando, do juízo de Deus sobre a vida dele, e isso aqui eu sempre aproveito para falar, Deus quer arrependimento, Deus deu chances para Acabe, a gente nunca pode falar assim, não, Deus, Deus não queria nada com Acabe, não tinha chance, não, Deus deu várias chances para Acabe, Deus está dando chances para Jorão, né, ele está, ele perde, ele perde domínio, ele perde batalhas, ele recebe um aviso, de uma carta muito séria, de Elias, e nessa carta, versículo 15, fala que ele vai ter grande enfermidade, aí depois no versículo 16, tem outra derrota, despertou o Senhor contra Jorão, o espírito dos filisteus, dos árabes, que viviam perto dos etíopes, aí eles subiram contra Judá, levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, se não a Geoacás, que é o mesmo Acasias, o mais moço deles, então, quase que ele perde toda a descendência, isso que eu estou, Deus estava quase, dando uma sentença de, de, de destruição sobre a casa de Jorão, mas, tudo isso é para dar uma chance, ficou um só filho, e ele teve chance de se arrepender, e aí, ele tem uma enfermidade horrível, dois anos, em agonia, e o homem não se arrependeu, Deus deu muitas chances para ele, ele, e aí o fim, essa aqui, assim, eu já falei que Josafá não deixou um legado bom, que tipo de legado que Jorão deixou? nem saudade, no último versículo, fala assim, que, versículo 20, ele era da idade 32, ele foi-se, sem deixar de se saudar, algumas, os sepultaram na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis, então, essa é a situação, aí ele morre, e o filho dele, esse único filho que sobreviveu, é que assume o trono, e ele que está no trono, quando Jeú assume, quando Jeú entra em cena, então, esses são as personagens, Jorão, ainda é rei em Israel, o filho de Acabe, esse Jorão já tinha morrido, o filho dele está no trono, e esse é o contexto, essa é a situação, quando Jeú entra em cena, ok? Senhor, nós sabemos, que em tudo isso, há algo importante, Senhor, que precisamos enxergar, principalmente, nós precisamos entender, quais são os caminhos de Jeroboão, quais são os caminhos, de Acabe e de Isabel, precisamos entender, porque o Senhor está, preparando, juízo, contra essas coisas, o Senhor é justo, o Senhor quer aperfeiçoar um povo, que o receberá, o Senhor quer implantar o reino, e ó Deus, hoje nós nos encontramos, desta forma, cheio de misturas, cheio de coisas erradas, ó Deus, nós podemos errar, fazendo alianças erradas, também podemos errar, criticando as pessoas, que estão no meio, desse sistema, e às vezes, nós, nos achamos, melhores do que os outros, achamos que estamos, fora disso, e estamos, estamos repetindo, os mesmos erros, também, então, Senhor, realmente, nós estamos, num momento, em que nós, precisamos entender, ó Deus, o que realmente, quais são, esses, essas sementes, malignas, quais são, esses caminhos, que desviam, o povo, que desviam, o nosso coração, do Senhor, que tipo, de vida, nós vamos levar, que tipo, de vida, que tipo, de influência, nós vamos deixar, depois de nós, Senhor, nós, nós clamamos, a Ti, Senhor, porque, muitas vezes, o Senhor, precisou, praticamente, começar tudo, de novo, e nós, nós cremos, que, o mundo, está caminhando, para um, um grande ponto, um grande clímax, mas, ó Deus, o Teu povo, Senhor, onde está, onde está, a Tua igreja, Senhor, pedimos, que o Senhor, falando conosco, nos ajudando, e nos despertando, para entender, a Tua verdade, pedimos, em nome de Jesus, Amém.